Abre agora para perguntas, comentários, sugestões. Luiz de Bama. Pergunta para o Alain. Alain, eu participei dos alimentos agroclimatológicos lá em 1995. E agora, vendo o trabalho de vocês, e depois que a gente começa a trabalhar com muito município, também na Amazônia, eu pego o caso de Altamira, que é um município que pega uma latitude muito grande. E aí você falou que se 20% do município está apto, ele passa a... 20% da classificação deu ok, você totaliza o município todo como apto? Essa relação da área cultivada, área mostrada, e como é que você pega uma área que é mostrada e passa a valer para uma grande área, que é a área do município. Isso realmente é uma simplificação, na verdade é a regra, a gente tem que seguir isso. Isso já foi bastante discutido. Agora, no caso de Altamira, que é um exemplo muito típico, uma ressalva é que a gente exclui as áreas que a gente tem no ZEE. Então, eu não sei te falar exatamente os detalhes, o que está sendo aplicado ali de filtro ou não, mas é considerado 20% da área do município em que, pelo menos na informação que a gente tem, a gente sabe que pode plantar. É isso que eu estou pensando. Você tem um município, você sabe que uma parte dele é o que você mostrou, ou o que deu significativo, e você associa a um todo. E aí vem a sugestão, e provavelmente vocês já pensaram nisso, por que não subdividir esse município em censos, em menor área, para você poder ter essa estratificação? Talvez burocraticamente, a nível de banco, aquela coisa, mas eu acho que a tendência é essa. Então, isso aí depende um pouco da forma como o mapa publica a portaria. A portaria é municipal, então o resultado que a gente tem que soltar é municipal. Então, tem o outro lado. Se a gente tirar o município, porque, sei lá, é a área pequena, a gente está prejudicando alguém que poderia plantar ali. Então, é uma discussão antiga. Tudo bem, a questão é administrativa, vamos ver assim. E a outra, você, bem no começo da apresentação, você falou que uma parte, assim, ah, esse aqui é proprietário que não tem, aí eu já não entendi muito bem o adjetivo que você usou. É como se, a gente não tem como não trabalhar com algum software proprietário. Eu queria saber, não precisa nem falar qual software, em que parte? Num serviço? Num desktop? Porque ficou obscuro, não é? O que pode te ajudar? Quando eu estava preparando a apresentação, né, software livre e tal, eu falei, bom, acho que eu não preciso listar aqui. Não, mas é tranquilo, o pessoal usa a ArcGIS, usa a Envy, usa a Idrise. Então, eu não sei exatamente qual o uso, cada grupo, cada equipe faz desses softwares, mas eu já ouvi que tem coisas que eles fazem que eles não conseguiriam fazer com outro software. É, mais ou menos é isso que a gente tem, esse é o padrão, né? Você tem aquele desktop que a pessoa usa há anos, conhece bem, e fica difícil quebrar a zona de conforto. É, eu conversei com uma colega uma vez, que me explicou que, por exemplo, a equipe fazia um tipo de processamento para uma classificação, eu também não sei exatamente o que que era, mas que parece que existiam as automatizações já prontas, que vinham de outra equipe para o Arc, por exemplo. São os legados, está falando. Inclusive, não podia ser nem outra versão de Arc, tinha que ser uma específica lá, senão eles não conseguiam reaproveitar aquilo lá. Então, tem muito disso, de não ter retrabalho, né, do que já foi feito antes. Então, em alguns casos, o pessoal fica dependente do software proprietário. Mais alguém? Alguma dúvida, comentário? Boa tarde. Acho que já deve ser a 15ª vez que eu pego nesse microfone para perguntar, mas tudo bem. Vou fazer uma pergunta para o colega da Codeplan. É uma pergunta bem simples, até porque aguçou minha curiosidade. Você exibe lá na sua planilha, acredito que você deva fazer esse match de expressões de endereço, usando expressão regular, alguma coisa do tipo. A minha pergunta é exatamente essa. Como é que você calcula, ou qual o algoritmo que você utiliza para poder definir a similaridade do termo? Lá? É? Lieberstein? Lieberstein? Assim, eu não participei diretamente na produção dessa codificação nova. Foi diretamente o Pedro e o Lucas que estão aqui na frente. Mas, vocês querem falar? Boa tarde. Meu nome é Pedro. Eu ajudei a trabalhar no Geocode. E o que a gente fez foi, a gente usou uma biblioteca do Python chamada Wush, que serve para indexação de texto. Então, ele consome todo o banco de dados Postgre, que tem as informações de endereço. Você pode escolher, usando o Wush, você pode usar várias técnicas para ele encontrar o texto. Você pode usar através do stem, da palavra, que é o radical. E você também pode usar esse pelo método do Lieberstein, que é pelo número de diferenças que a palavra tem em relação ao original. Por exemplo, se você tira uma letra e se considera como uma alteração. Você inclui uma letra, é outra alteração. Acho que, se você trocar, então fica sendo duas alterações. Então, você pode, inclusive, especificar na busca qual a distância máxima que você quer procurar. Mas, assim, se você usar uma distância muito longa, muito grande, ele vai demorar muito mais tempo para encontrar. Então, a gente fez um compromisso aí de, o Wush considerava que era melhor usar no máximo dois de distância. Ou seja, trocando uma palavra ou uma letra, ou então, incluindo duas letras no máximo, ou tirando duas letras no máximo, para ter uma boa performance. Então, a gente manteve dois de distância no máximo pela busca. E isso é interessante. Depois, até vou te pedir para soletrar o nome da biblioteca, porque, assim, a gente tem um problema na CPRM que é com relação à nomenclatura de minerais, por exemplo. A gente tem alguns casos onde tem dois nomes muito diferentes que representam a mesma substância, esfênio e titanita. Mas, eu tenho uma situação onde eu tenho grafias que variam, até mesmo em documentos históricos. Piroxênio. Tem gente que escreve piroxênio com acento, tem gente que escreve piroxênio sem acento. E, às vezes, com X, com CH, é uma coisa meio complicada. E, assim, a gente está pensando justamente numa forma de poder otimizar essas buscas, essas palavras, que possa fazer essa, vamos dizer assim, essa adivinhação, ou, pelo menos, essa busca por um nível de similaridade razoável. A gente até começou a estudar o algoritmo trigrão do Postgre, para poder fazer esse tipo, para fazer esse tipo de pesquisa. E é bom ver que tem outras opções, apesar de eu ter achado esse algoritmo muito similar ao trigrão do Postgre. Você pode me desoletrar o nome da API? O nome é WUSH, é W-H-O-O-S-H, do Python. Ok, perfeito. De novo, meu nome é Alvaro, sou da CPRM. Eu tenho, na realidade, voltando a um assunto que eu já toquei, eu acho que boa parte desses problemas podem ser resolvidos com o Plus Code que o Google passou a adotar nesse ano. Agora, uma coisa que eu não entendi é o que você denomina de dado sigiloso. O dado sigiloso. A gente tem as classificações do dado pela LAI. Por exemplo, se você tem, vou no clássico, dado da saúde, prontuário médico, identificação do paciente. O pessoal da saúde fala, esse dado não nos pertence. O dado da saúde do prontuário eletrônico é o dado do paciente. Então, esse dado, o que a gente conversa de dado do CDF de ser trocado entre as secretarias por enquanto, a gente chama de dado sensível. É um dado que ele pode ser publicado para apenas as pessoas da área pública porque ele pode talvez ter uma interpretação ruim na direção de alguma política pública ou imprensa e esse dado ele só pode ser publicado para algumas pessoas. E o dado sigiloso é aquele dado mais complexo mesmo de a gente conseguir trafegar entre secretarias porque a ideia do CDF é ter o compartilhamento desses dados para a gente realizar as pesquisas, desidentificar o dado, que aí o dado passa a ser público, desidentificar, você fazer uma entregação para poder desidentificar o máximo possível essa informação e realizar estudos em relação a esse dado. Então, um exemplo que eu te dou é o de prontuário da saúde. Ele é um dado sigiloso e não pode ser... Mas o prontuário ele é um dado privado, ele não é um dado público. E é um dado sigiloso. Ele é sigiloso porque ele é privado. Ele não se torna um dado público. Essa mudança é que eu não entendo. Assim, a gente não quer que o dado nunca vai ser público, mas ele tem que ser compartilhado para que os órgãos e as secretarias realizem estudos. Então, essa ideia era a premissa que o CEDF e as secretarias queriam. Mas a gente sabe que existem informações que nem as informações de nota fiscal eletrônica. Essas informações não chegarão porque o auditor nunca vai liberar essa informação porque ele está botando o CPF dele na hora de liberar essas informações daqueles dados que são sigilosos. É privado. Não sei se foi conseguir explicar. Não, não. É porque na minha opinião há uma confusão entre dado público e dado privado. E o dado público em pouquíssimas ocasiões em pouquíssimos eventos ele pode realmente ser considerado sigiloso. E na maior parte dos eventos são dados quantitativos eles, na minha opinião não podem ser sigilosos. Eles têm que estar disponíveis para quem quiser. Agora, é claro, dados privados de particulares sequer deveriam estar em bases do governo. Só citar um exemplo de um dado sigiloso. Operações de fiscalização do IBAMA. É um dado sigiloso, não é público, não é particular. e por motivos óbvios a gente não pode estar divulgando. Só complementando a resposta sobre a busca, a Livestine Distance também está implementada dentro de um módulo do Postgre chamado STRMatch. Então, se você já está usando o Postgre use a função do Postgre e além disso ela tem outras funções o Soundex que você consegue fazer busca fonética enfim que também é uma opção interessante. Mas dependendo do volume de dados e para você aumentar a performance o Elasticsearch é uma boa alternativa para isso. Acho que é isso. Eu sou o Sidney do grupo QGIS Brasil minha pergunta é para o Alain que é complementando o que a gente estava conversando no café e quero incluir também o Luiz Mota e se possível também o Jeff o Jeff está aí? Sobre aquela questão de armazenar raster no banco de dados então eu vi na sua apresentação que você está usando o PGRaster ou Postgre Raster em alguns casos eu queria saber o desempenho se está satisfatório se acha que ele funciona bem você armazenando seu raster dentro do Postgre e aí perguntando mais porque o Luiz Mota mostrou lá também o TMS só que esse é na nuvem mas e por isso também estou querendo incluir o Jeff que o Rasmadan é Rasmadan não sei a pronúncia direita o Rasmadan passou a fazer parte do OSGL não é isso? não está na fundação? Raster Data Management ou é Raster RASDAMAN RASDAMAN não faz parte do OSGL não está na fundação? não está na fundação? só que RASDAMAN não está na fundação do OSGM e o líder é chamado Peter de Alemanha grandes amigos com ele um ótimo projeto mas eles preferiam não ser parte da Áustria não sei porquê desculpa eles queriam ficar separados nem todos os clientes conseguem trabalhar com o formato pg raster e quando o Silvio comentou do trabalho que a gente estava fazendo o que a gente estava vendo vale a pena você armazenar se você tem um dado e ele já está em um data center é mais negócio você processar lá você imagina até onde você vai copiar esse dado e por que você vai estar guardando ad eternum vamos dizer assim então é isso que a gente colocou na apresentação de ontem qual o papel nosso assim o custo que tem hoje de manter e nós principalmente a gente que tem que abrir citação ter todo um parque tecnológico ele fica obsoleto rápido então esse seria meu ponto de vista se tem essa imagem você mesmo colocou o Orphan Gen se você fizer aquela parte no Orphan Gen você tem boas bibliotecas e você tem toda a série organizada não sei se era a intenção sua Sidney provocar para cada um pensar poxa o que eu faria o que a gente está procurando hoje no Ibama é diminuir a dependência de TI porque as coisas estão crescendo muito e a gente não vai conseguir manter isso aí bom a gente usa o PGRaster em alguns casos bem específicos eu estava comentando com o Sidney que a gente coloca no post giz quando a gente quer consultar a série por pixel ou no caso do Satveg ele também permite por polígonos com limite de área pequeno então se o desempenho é bom então vou falar da minha experiência que eu tenho armazenado várias bases auxiliares que a gente usa que vem de diversas instituições da NASA do próprio INPE essas séries tem uma resolução temporal bem grande porque são às vezes 40 anos de dados diários e a resolução espacial é relativamente baixa agora o uso do nosso grupo normalmente é eu quero a série desse ponto então para facilitar a construção de APIs o acesso a esses dados das nossas aplicações normalmente Java esses dados estarem ali no SGBD facilita muito sobre o desempenho é um pouco relativo então por exemplo eu consigo armazenar uma série raster de 30 anos diárias e conseguir ler a série do pixel em sei lá um, dois segundos parece razoável outra opção seria fazer um pré-processamento e transformar cada pixel numa série isso é legal talvez eu consiga obter a série até mais rapidamente mas em alguns casos não é viável porque por exemplo se é uma série raster que é atualizada com frequência atualização desses se eu não me engano se fosse mod acho que seria bilhões de pixels fica inviável manter atualizado armazenando por pixel agora se eu armazeno são duas extremidades eu costumo dizer isso eu posso armazenar ou pixel por pixel então eu tenho a minha série instantaneamente se tiver indexado outro extremo eu armazeno a imagem toda em cada registro então eu tenho a minha atualização é praticamente o tempo de copiar um arquivo só que por um lado eu tenho a leitura instantânea e a atualização é lentíssima do outro lado eu tenho a atualização praticamente o tempo de uma cópia mas para eu pegar um pixel de uma série de dezenas de anos de uma imagem de alta resolução também é inviável então o que a gente tem feito é a gente armazena no post-disp mas a gente divide em tiles de um tamanho isso depende da resolução temporal mas o importante é que os tiles da mesma região eles fiquem clusterizados juntos no disco então eu tenho que dividir essas imagens no tamanho de tile em que quando eu for consultar por um ponto que está naquela região eu consiga ler rapidamente aquele bloco do disco a gente fez não fizemos tentativas exaustivas de várias formas diferentes para tentar resolver esse problema mas foi aqui a gente conseguiu fazer um balanço interessante entre o tempo de atualização e o tempo de leitura agora quando a gente parte para usar o raster para visualização então a gente não usa banco de dados a gente mantém arquivos obter o valor do pixel ok e as operações entre viziança de pixel você faz isso no pg raster como assim uma classificação você vai fazer uma segmentação não não onde é que está pixel mesmo que você coloca no pg raster então o uso do pg raster é basicamente tem uma série temporal grande eu quero pinçar a série de um pixel classificação visualização isso é mantido em arquivos mesmo agora outra pergunta que eu tinha levantado o dedo é só para responder voltar na pergunta do Sidney não sei se ficou muito claro aqui no IBAMA a gente não usa dado raster em banco em sistema de arquivos processado com TMS o que pode ser consumido no QGIS via o plugin catalogo underfly desenvolvido pelo Luiz Motten então não usamos aqui ainda não vimos a necessidade de usar raster em banco Alana a gente está tem uma necessidade muito grande de drone nós estamos para adquirir muito drone e a gente já teve uma experiência com imagem de ter muita imagem tem que trabalhar tem que organizar e a gente fala bom se a gente não tomar cuidado vai virar uma bagunça danada todo mundo levanta lá o drone e onde é que as imagens ficam fica local daqui a pouco perde aquilo ali aí a minha dúvida é em relação ao open drone maps além do open drone maps também um pouco da Embrapa a sua unidade da Embrapa ela tem o papel de ser um data center de prover processamento para as outras Embrapas ou cada uma é independente para saber porque a tendência é essa alguém vai ser um centralizador disso aquela instalação da nuvem privada o open stack que eu mencionei está sendo feita justamente para prover processamento científico para as unidades da Embrapa atualmente ainda não está aberto para as outras unidades por questões administrativas mas a ideia é essa e quantas pessoas estão trabalhando com o open drone maps usando a ferramenta ou vocês estão experimentando como é que está o estágio disso olha eu não conheço todas as iniciativas porque a gente tem uma unidade São Carlos que é bem mais voltada para essa parte de instrumentação Embrapa e Instrumentação na nossa unidade tem uma equipe pequena que está fazendo esse estudo aqui na verdade a área deles é mais a parte de processamento de imagens que é aquela de tentar usar aprendizado de máquina para calcular biomassa mas eles acabam tendo que ir para o campo também sobrevoar e coletar as imagens deles mas então essa equipe da Embrapa performática que está trabalhando com isso é uma equipe bem pequena acho que são três ou quatro pessoas com estudos bem localizados por enquanto deixa eu responder a tua pergunta também Luiz o Paulo já fez a apresentação dele do CERP e a gente sempre debateu muito sobre a criação de uma nuvem.gov e ele falou rapidamente na apresentação dele do estaleiro que é a nuvem.gov que o CERP está oferecendo acho que algo que como está no âmbito do governo a empresa pública a gente pode fazer uns testes investigar e aqui até fica a dica para os vários órgãos que estão aqui explorando essa solução que o CERP está disponibilizando mais alguém bom a gente vai ter um intervalo agora na próxima sessão a gente vai ter as apresentações da Karine do Nilson e e do Karine e do Rafael que são do INPE da UFG e da MDA CERFAL então em 15 minutos a gente volta obrigado por enquanto eu peço que esses próximos palestrantes tragam as apresentações para a gente já passar para cá até daqui a 15 minutos e aí a gente vai ter a gente vai ter a gente vai ter